Olá família sejam todos bem-vindos você deve estar sabendo que rolou uma treta digamos assim entre o xandão e lucas rt eu fiz esses dias uma reação do xandão reagindo ao rap do zoro o cara fez altas críticas ao lucas rt e eu e eu assisti vários vídeos de outros youtubers falando sobre isso e eu descobri uma coisa que nem um youtuber descobriu eu vou mostrar pra você agora aqui por isso é importante você assistir o vídeo até o final eu vou esclarecer tudo isso aqui de uma forma prática mas eu quero mostrar pra você agora aqui o xandão respondendo o lucas rt se liga eu vou mandar o papo reto agora pra você ou lucas art pra mim a música que você faz é um lixo eu não gosto disso o mundo continua exatamente igual a criançada continua ouvindo seus rap de anime o xandão não eu acho um lixo eu acho vergonhoso eu escuto o rap de anime eu tenho vontade de enfiar embaixo de uma mesa agora eu tenho que falar que o seu rap é bom eu tenho que falar que rap de anime é bom se eu escuto uma música que você fez e acha um lixo não pode falar agora eu quero mostrar pra você aqui o lucas rt respondendo xandão eu senti que tava desmerecendo meu trabalho tá ligado tipo a pode ser piada pode ser crítica tá ligado só que nem toda crítica tem que abraçar mano tá ligado em toda crítica faz sentido tipo uma coisa falar essa música tá ruim por causa disso 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 agora o cérebro de quem escuta tá derretido e essa bosta nem devia ser considerada música que porra de crítica é essa se você não percebeu eu vou mostrar o porquê de tudo isso agora eu vou lá escutar um rapzinho de anime bosta que eu acho uma bosta faço uma piada pra descontrair falando que só a gente com o cérebro derretido escuta se ligou eu vou colocar de novo aí faço uma piada agora eu vou colocar pra você o xandão confirmando que ele é um personagem nem ele sabe diferenciar o personagem a brincadeira do que é realidade ou não o cara acabou de falar que porra ele sabe que eu sou um personagem que em determinados momentos da live eu sou personagem então esse negócio do double biceps essas coisas percebeu essa é a razão de tudo isso o xandão reagiu ao rap de lucas rt com a intenção de ser engraçado até porque ele é um personagem deixa eu perguntar uma coisa pra você você viu meu último vídeo não não viu tem certeza é só dá um clique aí assiste meu último vídeo não vai para outro canal fica aqui comigo te vejo lá